Fala pessoal do YouTube, beleza? Seja bem-vindo, eu sou o Tunado. Pessoal, estou trazendo mais um jogo de smartphone. É o jogo Os World Slash. Gente, esse jogo é um RPG de ação frenética. Atenção no gráfico, porque o gráfico parece um anime. São muito bem desenhados os desenhos, são um pouco cartunesco, mas parecendo o anime. Então vamos fazer os primeiros minutos e ver realmente como o jogo é. Peço só aquele like maroto, que é para ajudar o canal. Você que não é assinante, inscreva-se para não perder nada. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso? Estou em play! Nuna, não tem nada mais de novo. A nova vida se sentir! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?